Olá galera, Fiori Maquinaria e dessa vez trazendo conteúdo novo. Tô falando aqui de um jogo novo, diferente de Pokémon, diferente do Fifinha. Trazer um pouco de diferença aqui pro canal. A gente terminou a série do FireRed Extended de agora e eu deixei lá no final do vídeo uma ajuda de vocês que eu quero fechar, ganhar liga com Pokémon de canto, de Jotô, Galá, de tudo qualquer tipo, mas só usando esses Pokémon, o daquela liga de Pokémon nível 100. Eu acho que é um desafio legal que a gente pode trazer no canal, então vai lá, deixa lá nos comentários daquele vídeo, do último vídeo do FireRed Extended, qual região você quer ver primeiro. Mas antes disso, tô trazendo aqui o Jump King, cara. Não sei se vocês já escutaram, mas é um jogo de plataforma bem simples, teoricamente. Vou passar um pouco de raiva que eu sei nesse jogo e eu sei que vocês gostam de me ver puto da vida com os jogos. E é isso aí, é um jogo que você vai pulando, 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 tem que chegar até o final lá do castelo e ganhar. O jogo é só isso, mas eu... Não sei se eu vou conseguir, provavelmente não. Vou desistir no meio da série, mas eu vou tentar aqui, já vou mudar um new game aqui, galera. Vamos lá. Uhum. Ó, já tamo aqui, a gente é um bonequinho. Vou levantar minha cadeira aqui. Já tá no máximo. Tá. 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 Tem pra cá. Tá. Eu já não sei passar daqui, já, pelo visto. Foi. Pra gente ver aí, tá, tem que puladinho. Ah, tem que segurar o lado que vai, ó. Enquanto... Ai. Ai, peraí, filho. Tá, foi fraco. Ó. Ó. Ah, não. Cara, é ruim porque eu tenho que apertar o botão que eu quero se pular. Junto com... Não. Ó. Ah, não. Eu tenho que segurar o espaço. Eita, salta sozinho, se eu for segurar há muito tempo. Salta. Então, peraí. Peguei jeito. Peguei jeito. Peguei jeito. O que que tem? Puta, tem que ir ali pra aquele tronco ali, velho. Uh! Ah. Ele não volta no meio do caminho? Ai, é desgraçado, hein? Onde é que o pai já pegou jeito? Não! Calma. Peguei jeito. Não, ele pula muito. Pula muito. Fui de cara no chão, mano. Pera. Pera. Ai! Não. Calma. Calma. Tem que estar mais pertinho ali, mano. Mais pertinho. Calma a boca, velho. Ai! Pula muito, cara. Ó. Aqui, ó. A gente dá um pulão pra cá. Calma. Aí, eu também tô pedindo, né? Aí, eu também tô pedindo, né? Aqui, eu tenho que pular pra ali, né, mano? Agora, aqui, ferrou um pouco, né? Aí, ó. Merda. Não, não cai, não. Ok. Tem que vir pra cá mesmo. Cara, aqui eu já não consigo passar, né? Aqui, bem na beira olhinha, talvez. Não. Não, né? Não. Não tem aqui na beira olhinha. Tá aí. Galera, como é que eu passo dali? Me ajudem. Ai. Pera. Aqui, o pai já tá crack. E eu já passo de boa. E aí, quase. Ah, não. Não cai, não. Ô, ô. Pera. Pera. Pera, pera. 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 Na calma, maluco. Na calma, pô. Para de ser afobado. Ó. Na calma. Pra que isso? Oh, oh. Não, não, não. Por que que tu andou, seu animal? Eu peguei, eu aprendi, eu aprendi, eu aprendi. Ó. Calma, calma. A gente tem que voltar lá agora. Não. Vem pra cá. Pera aí. Eu aprendi, ó. Ó. Não. Não. Ok. Ok, ok. Ok. Vamos. Vamos. Pera aí. Vamos ver pra onde a gente tem que ir. Ok. Ok. Não, não. Ok. Calma. Um pouquinho mais forte. Isso. Tá. Puta, aqui tem que ser bem fraquinho, bem de levinho. Tipo, na birolinha aqui. Ó, ó, ó. Ó. Não, não, não. Calma. Não. Calma. Peguei jeito, pai. Uh. Calma. 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 Não, não cai, não Não, não faz isso Não faz isso comigo Cala a boca, velho Cala a boca Agora o pai já está rei Agora eu sou realmente o rei do pulo Eu não erro mais Errei Vamos, calma Calma Muita calma Até o passado ali Agora de novo fureu Aí fureu do peixe O que eu estou fazendo de errado? Estou fazendo igual a que eu estava fazendo antes Igual eu estava fazendo antes Aí Não está entendendo Tem que ir mais para a beirada, talvez Agora eu não sei mais o que eu tenho que fazer Como é que eu passei dali Eu aprendi e desaprendi Vocês já fecharam esse jogo? Alguém já chegou a jogar? Porque eu já estou irritado Já achei uma péssima ideia de aprender isso para o canal Uma péssima ideia Como é que eu passeio daqui? Assim Desse jeito que eu passeio Na calma Na tranquilidade Sem exercebar Aqui é para onde mesmo? Ok Vem daqui Não, eu acho que eu tenho que ir para o canal Palma Calma Não, não, não Seu filho da Não, não, não Não, não Vocês estão ligados que eu já peguei já, né O jeito Tu tá de sacanagem Tu tá de sacanagem, meu irmão Pra que isso? Vamos Muita calma Muita calma Não, não, não Não, não, não Tu tá de sacanagem já Aí Ok Não, não, não Parou, parou Tu tá de sacanagem já Não, parou O que é que eu tô fazendo Aqui é só dar um toquinho Ó Não Ah, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Ali eu tenho que ir para ali Para ir para o outro lado Calma Isso Bate de cara aí, meu Tá de bom Isso Como é que eu passo daqui? O que que eu tenho que fazer aqui? Ah, não, não, não Não, era para cair ali embaixo Só Não, 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 não Aham Peguei jeito aqui Dessa parte aqui Eu não perco mais Essa parte aqui Eu não perco mais Mas não perco mesmo Vem aqui Pô, mas eu também sou burro, hein Eu sou burro, hein Pô, não é possível, mano Não é possível Eu tô errando isso Não é possível Não tem como Pô Não é possível Como é que eu passei ali antes? Fazendo essa mesma coisa É isso É isso É isso Não Não Pera, o que eu tenho que fazer aqui? Não, não Tu não faz isso, não Tu não fez isso, não Tu não tá fazendo isso comigo, não Não, tu não tá Tu não tá Não é possível Não é possível Aí, ó Força máxima aqui Força máxima aqui E aqui é só uma porrada Força máxima aqui Força máxima aqui E aqui, ó E aqui, ó Não Eu já esqueci como é que é Ah, essa parte aqui Vocês estão ligados que aqui eu já domino, tá? Aqui eu já dominei É só uma porradinha Só um papazinho Vai que aqui, mano Não, não, não Pra que isso, cara? Pra que isso? Porra, não vai, mano Aí, foi chegado É um burro esse rei Esse rei é um burro É um burro Aí Ah, vai de cara mesmo, seu animal Seu burro Aí Aí Vai chegar nas partes que eu já passei E eu não passo Porque esse rei é um animal É isso Aí Aí Porra Porra Eu tô passando aqui Aí Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus É possível Não é possível Não é possível Não é possível Que esse jogo É tão feliz assim Não é possível Não é possível Eu esqueci Como é que passa Isso daqui, cara Cala a boca, velho Piada Aqui é assim Porradão Porradinho Porra média média Porrada média Porradão Porrada média Porradão Porradão Porrada mão Porrada média Porrada média Porrada média E é aqui que eu mamei Pô É aqui que eu não sei Pra onde eu tenho que ir Como eu tenho que ir Acho que eu sei Confia Ah, como é que eu saio daqui, mano Não tem como passar daqui, cara Como é que eu saio daqui? Não tem outro lugar Deixa eu ver devagar aqui Ah, devagar Meu rei Meu rei Meu rei Meu rei Aí Porra É um burro, mano É um burro É um jumento Porra Pariu de jogo Enfim Putô, mano Não tem um burro Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Não caio Para de cair Escuta 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 Da puta Eu não sei Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui Simplesmente não sei Olha aí, eu quero voltar tudo andando Ó, feliz Ó, calma Pô, para de bater de testa no negócio Pelo amor de Deus, pode me ajudar? Tu consegue fazer esse favor? Não consegue, né? Tu não consegue, né? Ah, não, 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 não Não consegue, não consegue Não, eu sei que tu não consegue, eu sei que tu não consegue Eu sei, eu sei que tu não consegue Será que tu não consegue? Ah, se você se vede, fala alguma coisa comigo Eu vou acabar com o jogo, vou fechar o jogo E aqui E assim Porrada 1 Porrada 1 Porrada média Tem que ser mais fraco que a porrada média Então é uma porradinha Porrada 1 Porrada 1 Porrada 1 Porrada média Porrada média Porrada média Não, não Não, não, não é possível Não, não, não é possível Não é possível, cara Pra que que eu fui fazer isso, cara? Se o jogo salva automático, nem vi isso também Tem checkpoint, alguma coisa assim? É checkpoint não, né Mas tipo, salvamento automático De onde eu tô Tem que você parar de jogar agora Ah, e aqui? Não sei Tem algum pixel que passa ali, né? Não tem Não tem, mano Não tem, mano Um pixel que me faz jogar pra lá Ah, e aí? Eu tô de cabeçada ali Se eu for pra ali É, vamos É isso É isso Puta, agora tem que pular pra lá, mano Pô, ferrou Não Não Não, 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 não Não, não Não, não Não, não, não Tu não fez isso Tô crack, tá? Quem diz o contrário Tá mentindo Pô, não Não é possível Vai Peraí Eu tenho que vir aqui, ó É isso Só que agora tem que pular pra lá, né? Aí tem que ir pra lá Pular pra cá? Pra cá Pô, ferrou Pô, ferrou Pô 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 Não 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 Calma Calma Não, pô Calma de ser burro Tu já passou daí, meu filho Pô Tu não memoriza O que é que tu faz, não? É isso, pô Isso Ok Se eu bater muito forte Ele bate aqui, ó Ó Esse jogo só tem um caminho Tipo, eu só posso seguir esse caminho Ou tem vários Que eu, tipo, eu posso inventar um caminho Tipo isso aqui, ó Essa jogada de Peguei o jeito, tá? Agora já era Esquece Esquece Quando eu pego o jeito Esquece Pai Já se giei, ó Já se giei, ó Não se giei, não Não, não Não Não, não, não 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 vai fazer isso comigo, não Vai Tu não vai fazer isso comigo, não Não fala comigo, não Não fala comigo, não É a última Última RAM desse jogo Eu saio dessa Desse vídeo Cara, eu não saio do início do jogo, pô É meia hora no início do jogo Ok Ai, por isso Cara Ok Porradão Porradão Leve Chegamos Não é possível, não Não é possível Não é possível Aí Eu tô Eu tô Sem palavras Já Eu tô Muito burro 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 Muito burro Por que que tu faz isso, cara? Com qual a intenção? De me irritar? Só pode Chegamos Ó Não 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 Ai, é muito forte aqui Não, não Acabou o vídeo, valeu